Câmara Municipal homenageia servidores públicos municipais recentemente aposentados. Brechós aumentam possibilidades de economia para consumidores de Jacareí. Diabetes, doença muito comum, silenciosa e que pode matar. Com a gente hoje, Marlise Zampieri da Casa do Curativo. E a atriz Bruna Souza do projeto Conte-me um Sonho e ganhe um livro. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom Dia Jacareí, sejam bem-vindos a mais uma edição de sexta-feira. Mais uma semana chegando ao fim aqui na nossa TV Câmara Jacareí. E eu e Leilani trazemos a vocês as notícias deste dia 28 de junho. Bom dia, Leilani. Bom dia, Elton. Bom dia para vocês aí de casa. Lembrando sempre que você é nosso convidado especial e que pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. E para começar, vamos trazer agora os principais destaques da mídia regional e também do cenário federal no Giro de Notícias. Bom, começamos então com o Diário de Jacareí. Secretaria de Mobilidade inicia mês de vistoria em veículos do transporte escolar. A partir de segunda-feira, dia 1º de julho, a Secretaria começará então o seu trabalho de vistoria dos veículos de transporte escolar para o segundo semestre de 2019. De acordo com a pasta, a renovação do Alvará, condicionada à apresentação dos veículos para a vistoria, está prevista na portaria número 1095 do ano de 2017. Então, aí os responsáveis, os proprietários, os condutores de transporte escolar devem procurar então a secretaria para a vistoria, essa sem ela não terão a renovação do Alvará para continuar fazendo esse transporte escolar. Vamos agora para a próxima notícia, o jornal Vale. Vale perde 147 empregos em maio e saldo é de 464 novas vagas neste ano, Leilani. Bom, infelizmente esse cenário a gente sabe que não é dos melhores recentemente aqui no nosso país e depois de abrir 1.049 vagas de empregos no mês de abril, que foi o segundo melhor resultado do ano, a economia aqui do Vale do Paraíba retraiu e cortou 147 postos de trabalho nesse mês de maio e no mês passado. No ano todo, o saldo é de 464 novos postos. Lembrando que no ano passado, o mês de maio foi bem melhor para os trabalhadores, que foram ao total aí de 294 novos empregos. E no total dos cinco primeiros meses do ano, 2.974, quase 3 mil empregos. Esses dados foram divulgados ontem pelo Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Muito bem. Vamos agora a mais uma notícia. Senado Federal, redução da maioridade penal gera controvérsias em debate na Comissão de Constituição e Justiça. Essa é uma proposta que tramita no Congresso desde 1993. 1993 está prevista uma proposta de emenda constitucional à PEC 115-2015 e reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal no país em casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Como era de se esperar, a discussão na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado acabou gerando debates acalorados e ainda não se chegou a um consenso sobre esse tema. Vamos agora à Câmara Federal. Câmara.leg.br. Câmara aprova a inclusão de gestão de desastres na política de proteção à defesa civil. Isso mesmo. Foi aprovado na quarta-feira, dia 26, o projeto que reformula o Estatuto de Proteção e Defesa Civil para incluir deveres do poder público e de empreendedores quanto às atividades de risco, especificando ainda ações para ajudar populações atingidas por desastres. A gente viu recentemente Mariana, depois Brumadinho. Então, essa matéria vai ser enviada para o Senado para especificar essas ações para, de fato, tentar ajudar essas populações atingidas. Bem, encerrando então o nosso giro de notícias, vamos para a Agência Brasil. O saque do abono salarial do PIS 2018-2019 termina hoje, sexta-feira. Então, os trabalhadores cadastrados no programa, no PIS, têm até hoje, para sacar o abono salarial do calendário 2018-2019, os valores variam de R$ 84,00, podem chegar até R$ 998,00, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2017. Então, você aí, trabalhador cadastrado no programa de integração social PIS, você tem até hoje para efetuar o saque, se você tiver direito a esses valores. Lembrando que as pessoas que têm direito a esses valores são pessoas que receberam menos de dois salários mínimos por mês no ano passado e o prazo termina hoje, quem não saca hoje não consegue ficar com esse dinheiro. Então, corre lá na Caixa Econômica atrás do que é seu direito. Isso aí. Bom, e para falar com a gente aqui no nosso estúdio improvisado, o plenário da Câmara, está a Marlise Zampieri, da Casa do Curativo, entidade que já recebemos várias vezes aqui, entidade que realiza evento na próxima semana. Vamos falar mais sobre isso. Bom dia, Marlise, seja bem-vinda mais uma vez aqui, sempre divulgando esse trabalho importante que vocês realizam lá. Bom dia, Elton, bom dia, Leilane. Eu agradeço, em nome da Casa do Curativo, pela oportunidade, por esse carinho todo que vocês têm com a nossa entidade e estar podendo divulgar e falar um pouquinho dessa nossa obra de amor. E falando nessa obra de amor, a gente sabe que todos vocês são voluntários, que vocês prestam serviço, além do tempo que vocês doam, também doam os talentos e também doam muito amor. Inclusive, o tema de vocês lá é que o amor ainda é o melhor curativo. É isso que vocês buscam, então, levar, né? Antes da gente falar do evento aí, eu queria que você contasse um pouquinho. Essa é a verdadeira missão de vocês lá na casa? Essa é a nossa verdadeira missão, exatamente. Você trata com amor, tudo é muito mais fácil, né? Um abraço já é um curativo, né? Uma palavra, um olhar já é um curativo, já é um atendimento, já é uma situação bem gratificante, realmente. Aí a gente entra com a nossa parte material, que é o nosso médico, o Dr. Plínio Cambauva, que é o nosso mentor da ideia de existirmos hoje. E depois eu tenho as nossas enfermeiras, que vão lá e cuidam de paciente a paciente. E o nosso trabalho, né? O nosso presidente, o Dalmo, o Dalmo Garcia, eu e Tona Vice, hoje de presidência. E tem os outros, os outros voluntários que nos ajudam, que é a nossa tesoureira, todos eles. E as recepcionistas também, né? E para vocês manterem isso, vocês têm uma parceria, né? Com escolas de enfermagem, para que daí eles possam ajudar, auxiliar vocês com os alunos. E inclusive os alunos aprendem na prática, daí como trabalhar também. Exatamente, é bem isso mesmo. Até vamos aproveitar esse gancho aqui para agradecer a Escola de Onço, que já está conosco há quase seis anos. Agora entrou, esse ano entrou a escola Anhanguera. Então, e temos a Tablô também. E tem as nossas enfermeiras voluntárias. Então, gente, eu quero agradecer a todas por esse trabalho, que é um trabalho dignificante, maravilhoso. Importante sempre reforçar, qual é o trabalho que vocês prestam lá? A gente sabe que tem, muitas vezes são, não tem nem coisa, são feridas, são... Úlceras. Úlceras, são coisas que se as pessoas não encontrarem lá, elas vão ter muita dificuldade de encontrar esse atendimento, mesmo na rede privada. Eu queria que você falasse um pouquinho, da outra vez que você veio aqui, a gente até tinha preparado um vídeo, hoje a gente não tem, mas eu queria que você explicasse para a gente qual é o trabalho que ia realizar lá. A pessoa não fala curativo, às vezes a pessoa até acha que é alguma coisa simples. Esse que é um raladinho, né? Toda vez que vai um repórter lá, ele volta de lá impressionado, porque tem aspecto, às vezes os ferimentos, tem um aspecto muito forte, às vezes tem até odor. Eu queria que você falasse, porque é um trabalho muito... Não é fácil de fazer, com vários outros trabalhos na área de saúde, mas esse em especial. Realmente, não é muito fácil mesmo. Nós temos pacientes de vários lugares, nós temos um... Nem vou citar o nome. Ele, na entrada, ele já entra, tadinho, tem um tempo, tem dia que ele já está mais atacadinho, a ferida dele. Então, o odor dele já vem bem de fora. Então, esse já tem que começar a tratar com carinho, desde a entrada do portão. Porque são feridas muito grandes, são problemas circulatórios, diabetes, então, tem muita dificuldade. E como você mesmo disse, que até na nossa rede privada não conseguimos. E lá a gente tenta, Plínio e as nossas enfermeiras, eles fazem simpósios, congressos, para poder estudar e estar se aperfeiçoando, ver qual é o tratamento mais adequado, inovar mesmo os nossos medicamentos. Eles agora, quinta-feira, estão fazendo um simpósio em São Paulo. Estão indo o Dr. Plínio e mais três enfermeiras nossas para que nós ganhamos esse curso. Está sendo feito em São Paulo, para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa entidade. Inclusive, vocês têm também, além do curativo, vocês também têm uma tecnologia inovadora. Eu estive lá com vocês há uns seis meses atrás, que uma das enfermeiras falou da LED terapia, né? Que também é um equipamento de alto custo, que demanda também um especialista para conseguir ali manejar e fazer o tratamento de fato funcionar. Então, a tecnologia vocês buscam também, além dos curativos, oferecer tratamentos para que o paciente saia de lá com uma qualidade de vida maior. Maior e melhor, né, Judiação? Realmente, nós temos o LED, que está sendo bem aceito realmente nessa área, nesse sentido, com as nossas feridas. E tem uns dois anos e pouco que a gente está usando esse material. E também foi doação, nós ganhamos esse aparelho e a gente está lá com bons resultados, excelentes resultados. Dia 30, domingo, né? Domingo. Temos galinhada, meio-dia. Vai ser lá na escola agrícola. Na escola agrícola. Se tiver aí o GC, está aí, ó. Escola agrícola, na 9 de julho, 745. Criança até 10 anos não paga. Não paga. Também não come. Não come também. É, também não come. Era melhor, não é? Mentira, estou brincando. É, estacionamento, né? Lá tudo à vontade. E o evento vai dar ao meio-dia às 17, 18 horas. Então come, bebe à vontade, tem as suas sobremesas, o almoço. E brincadeira e o prazer também, né? De encontrar os amigos, sentar um bate-papo, né? Tem que comprar antecipado? Pode chegar lá na hora? Quem não decidiu, não sabe se domingo vai ter tempo para ir lá? Aí está em casa no domingo, pode chegar lá? É, nós deixamos alguns convites reservados para a portaria, porque normalmente tem aquele, o amigo que está com o amigo e não está com o convite, então nós deixamos reservados. Mas ainda temos alguns, sem ser essa reserva, nós ainda temos alguns convites ainda para serem vendidos. Dá para entrar em contato com vocês pelo telefone? Pelo telefone. Dá um pulinho lá na Casa do Curativo? A gente está com os telefones aí na tela? Isso. Para você, se você quiser, ó, 3952 40 599 9765 0099. Isso mesmo, exatamente. E agradecemos muito, né? E vamos, porque é através desses eventos que a gente mantém a casa. Então, nós não temos assim, é só na raça mesmo que a gente trabalha lá e atende a todos os nossos pacientes. Muito bem. Vou fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo com a Marlise para falar sobre uma sessão solene que foi realizada aqui na Câmara Municipal e homenageou com a Laura de Mérito Telmo de Almeida Cruz os servidores públicos municipais recentemente aposentados. A Câmara Municipal de Jacareí homenageou os servidores públicos aposentados no ano anterior. A sessão solene faz parte de uma lei aprovada aqui na Casa Legislativa. A seleção dos homenageados é feita pelo Instituto de Previdência do município de Jacareí, através de um contato prévio. O presidente do instituto esteve no evento e ressaltou a importância de prestigiar os trabalhadores. Inclusive motiva as pessoas a começarem uma nova fase da vida, né? Sentindo que fizeram por merecer realmente. Uma das homenageadas foi a Soraya, que trabalhou por 20 anos na Câmara Municipal. Agora aposentada, ela enxerga sua trajetória com carinho. É gostoso você rever as pessoas, você saber que toda a sua dedicação foi valorizada. É muito bom isso. Durante a homenagem, o discurso da psicóloga Josi, que trabalhou na assistência social da cidade, trouxe a reflexão sobre a importância de se aposentar. Que todos os trabalhadores tenham esse direito mantido da forma adequada, merecida, né? Presidente da Câmara, Abner de Madureira, chamou a atenção para o papel dos servidores na construção do município. E a cidade só funciona porque os seres humanos estão trabalhando, estão desenvolvendo suas atividades, suas funções. Não é fácil ser servidor, não é fácil trabalhar no desenvolvimento de uma cidade, ainda mais nos dias de hoje. Mas o sentimento que nós temos hoje é de gratidão a todos eles. E no site da Câmara Municipal, você pode acompanhar as informações aqui do Poder Legislativo. Acesse jacarei.sp.leg.br e acompanhe o trabalho dos vereadores. E é justamente lá do nosso site que a gente traz para você os destaques do quadro Momento Legislativo. Luiz Flávio volta a questionar. Luiz Flávio, vereador do Partido dos Trabalhadores, voltou a questionar o plano de carreira de professores da rede municipal. Está aí o questionamento feito na tribuna da Câmara da última sessão ordinária, 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Vamos ao próximo vereador, vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB. Ela cobra a prevenção em relação à febre maculosa transmitida pelo Carrapato Estrela. Já tivemos aqui em Jacareí o caso de um óbito por essa doença, que aí é transmitida pelo Carrapato Estrela, que é presente muitas vezes aí nas beiras de rio, tem a presença do animal capivara, enfim. É uma questão aí que chama a atenção na saúde pública e a vereadora cobra. Então, prevenção da prefeitura, ela quer saber quais os trabalhos estão sendo realizados em relação a isso. Mais um vereador agora, o vereador Fernando da Ótica Original, vereador do PSC. Ele pede esclarecimentos em relação à falta de manutenção lá no Educa Mais, do Parque Santo Antônio. Vereador, ali é uma área de lazer, uma região bem populosa da cidade. Está um pouco abandonada ali, é o que aponta o vereador Fernando. Tudo bem, esses então foram os destaques do momento legislativo. Você pode também opinar sobre os projetos que estão em tramitação na Câmara Municipal, lá em nosso site, no quadro Vota Cidadão, jacarei.sp.leg.br. Basta acessar a área ali, Vota Cidadão, registrar o seu voto, dê a sua opinião, participe. Vamos conferir mais um desses projetos agora. O projeto de lei do Legislativo nº 65 de 2018 concede desconto no IPTU a empresas ou munícipes que instalarem câmeras de vídeo monitoramento, institui o projeto Cidade Vigiada e dá outras providências. A princípio eu sou a favor, porque no momento que a gente vive hoje de uma insegurança sem ter condições do Estado até manter essa segurança mais forte, devido ao grande número de ações de bandidos, assaltantes, seria uma ideia boa, logicamente, dentro de um estudo feito para isso. Mas o incentivo para a instalação seria muito legal, esse incentivo no IPTU. Bom, eu seria completamente a favor, porque acredito que com a redução do IPTU, e ainda mais pela ideia da lei, que é realmente para proteger o dono do comércio, do prestador de serviço e tudo mais, a conseguir ajudar a prender alguém que possa assaltar o comércio e tudo mais, eu acho que é válido, principalmente pela ideia de reduzir o IPTU, porém eu sou a favor da liberdade. Se o comerciante também não quer aderir, ok, ele fica por cargo dele. Mas até pelo benefício, digamos assim, da redução do IPTU, eu seria sim a favor. Bom, eu acredito que eu seja a favor. Se é um projeto para vigilância e vai favorecer a nossa vida e a nossa segurança em geral, eu sou a favor, você entendeu? Porque tudo que vem para agregar, a gente é a favor. E como a gente está tendo muita pouca segurança mesmo, hoje em dia nos municípios, então eu sou a favor. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse www.jacarei.sp.leg.br e vote! Para que o nosso corpo funcione, precisamos de glicose, que vem em parte do açúcar que a gente ingere. E a insulina que garante que esse combustível chegue até as nossas células. Sem ela, o nível de glicose no sangue sobe e aí abre-se a porta para a diabetes. A doença é silenciosa e pode até matar. É um tratamento que é cansativo sim, a gente não pode falar, é normal, é fácil. Não, porque você não tira férias disso. Os estudos mostram que a terceira causa de amputação mundial é por complicações da diabetes, por neuropatias. Então isso é gravíssimo. Eu fiquei diabética aos oito meses de vida. Foi considerado um caso raro, porque naquela época, por um bebê tendo diabetes, eles não conheciam nenhum caso. E aí fizeram uma dose de insulina, que foi um pouco excessiva para o meu peso, para a minha idade, e eu entrei em coma. Eu estava, assim, às vésperas da minha filha mais velha nascer. Comecei a sentir algum mal-estar, fui no hospital e aí no exame de sangue a minha glicemia deu 538. Então foi o primeiro contato que eu tive com a diabetes, foi esse susto. O diabetes tipo 1, ele tem um início mais abrupto. Então, de fato, essa criança, esse jovem, ele começa a ter sintomas mais rápidos, né? Então ele começa a sentir muita sede, urinar muito, ele tem muita fome e apesar disso ele perde peso. O tipo 2, não. Ela é uma doença silenciosa e uma doença de longos anos. Então tem paciente que tem 10 anos, 20 anos de diabetes, cuida, mas relaxa, sai do foco, né? Eu costumo dizer muito que eles saem do foco. Você tem que ter um cuidado muito especial, uma rotina de alimentação, cuidado com alimentação, muita medicação. Eu tomo insulina, tomo dois tipos de insulina, seis vezes ao dia. Então é um pouco complicado. O senhor apresentou aqui uma perda de sensibilidade, não muito significativa, mas já por conta do diabetes. Uma hiperglicemia e uma hipoglicemia vão levando a essas lesões de nervos e a pessoa vai levando a perdas. Então começa por uma perda de sensibilidade. Muitas vezes são relatos bem cotidianos de pessoas que sentem formigamento. O aumento da glicose, ele vai lesar, principalmente, quais são os órgãos-alvo? Os olhos, os rins, o coração, os nervos. Milhares de pessoas poderão ter acesso à informação, poderão ter acesso ao tratamento. Aquela picadinha simples da ponta do dedo que identifica uma glicemia, às vezes 150, 200, 300, que merece ser tratada imediatamente para que evitem o desenvolvimento da doença. E até sobrecarregam o SUS depois com doenças mais graves. Várias coisas são relevantes. Primeiro, os cuidados primários, a possibilidade de se fazer diagnóstico precoce, termos orientações. Segundo, a distribuição da informação para as pessoas. E também aquelas ações no sentido de garantirem o tratamento contínuo. Agora nós esperamos o quê? Que a Câmara dos Deputados faça a sua parte, aprove e seja encaminhado o mais rápido possível. Cuidado permanente aí com a diabetes, né? Marlise sabe bem que muitos dos pacientes que chegam lá, os casos são provenientes do diabetes. É uma doença que ela é silenciosa, às vezes as pessoas não dão tanta importância para o machucadinho, mas é importante ter esse cuidado constante. Exatamente, está sempre medindo, né? Às vezes o próprio paciente, às vezes não sabe nem que tenha diabetes, né? E aí ele fica cuidando em casa e aquilo que vai aumentando e vai crescendo. Então, por isso a importância de procurar um médico, uma clínica especializada para poder se orientar e cuidar melhor, né? É muito perigoso, realmente. Às vezes é uma feridinha no vão do dedo, não dão nada por isso e é um quadro bem perigoso. E a pessoa acaba não prestando atenção. Exatamente, é onde acontecem as amputações, né? Aí perde um dedinho, um pezinho. Marlise, vocês, a entidade Caso Curativo, ela sobrevive, vamos dizer assim, que ela sobrevive desse voluntariado, né? Dessa união aí de pessoas, de profissionais também. O que vocês estão precisando mais hoje lá? A pessoa que está assistindo, a pessoa às vezes não é da área de saúde, mas ela gostaria de colaborar. Quais as formas que as pessoas podem colaborar com vocês? Hoje, no momento, nós assim, estamos fazendo, até vamos entrar, estava comentando com a Leilaine, nós estamos entrando com uma campanha de chumaço, que é uma gases, ela é mais grandinha, bem gordinha, para essas feridas muito grandes, que tem o vaza-vaza, muito. Então, esse chumaço resolve. E luvas, é o que a gente precisa, e usa-se muito lá. E não é assim, e não tem como você não usar, não, eu vou pôr outra coisa no lugar, não. É substituível. Luva tem que ser luva, não tem substituição, exatamente. E qualquer pessoa pode doar, não tem como lavar. Não, não tem como lavar. Não, não tem como lavar. Só jogar fora. Exatamente, é. E daí, então, qualquer doação, a gente está aceitando, é só entrar em contato conosco, ou ir até mesmo ao nosso ambulatório, né? Aí aproveita, faz uma visita e fica conhecendo como que é o nosso trabalho, o que fazemos lá. Bom, já falamos da doação, todo mundo pode doar, e também não deixa de ser um tipo de doação estar presente na galinhada domingo, que acontece dia 30. Vamos reforçar, então, o convite para as pessoas de casa, domingo, na escola agrícola, a partir do meio-dia. A partir do meio-dia, é 50 reais, eu vou falar o valor, né? Fica mais fácil. É 50 reais, aí tem o almoço, a sobremesa, o refrigerante. E além do que, também ganhamos muitas prendas, terão sorteios, temos bicicletas, liquidificador. Então, é um evento bem gostoso, bem descontraído. Vale a pena você não comprar o convite da galinhada, mas doar os 50 reais para a Casa do Curativo. Tá bom. Ana Lise, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. A gente, vou pedir mais uma vez para colocarem aí os telefones, a nossa produção, 3952-4059-99765-0099, é a décima-sexta galinhada. Décima-sexta galinhada. Eu sou de humanas, eu vejo esse número romano assim, eu não consigo ler. Décima-sexta galinhada, no domingo, a partir do meio-dia. Muito bem, obrigado. Nós agradecemos. Obrigada a vocês pelo carinho e pela atenção. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com a atriz Bruna Souza, do projeto Conte-me Seu Sonho e Ganhe o Livro. E aí Tchau, tchau. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Estamos de volta e com a gente a atriz Bruna Souza, ela que é do projeto Conte-me seu sonho e ganhe um livro. Bom dia, Bruna, é isso mesmo? Conte-me seu sonho e ganhe um livro? Bom dia, é isso mesmo. Estou com o projeto aí há algum tempo, está sendo um sucesso, graças a Deus. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Eu te conto um sonho que eu sonhei ou um sonho que eu quero viver e você me dá um livro, me empresta um livro? Como é que funciona esse projeto? E onde é que eu te encontro? Onde que você está para que as pessoas te contem isso? Então, sempre tem essa confusão mesmo, é comum, mas é o sonho com relação ao desejo, o que se espera para o futuro, é nesse sentido. Eu não tenho um lugar fixo que eu fico. Eu comecei a fazer na Feira do Jardim do Vale o projeto e lá, vamos dizer que é meio que a minha matriz, mas eu já fui para outros bairros e eu vou indo conforme eu consigo mesmo. E como é que começou essa ideia? Porque você decidiu juntar um pouco de livro e ir para a rua. Como é que foi o começo dessa ideia e desse projeto, Bruna? Então, o começo foi porque esse ano eu estava um pouco perdida exatamente do que eu faria em termos de arte e eu sou uma pessoa que tem necessidade de levar arte para a minha comunidade. Sempre foi uma coisa minha mesmo. E aí eu tinha feito um varal de poesia, com poesias da Carolina de Jesus, numa pracinha lá do meu bairro. E aí um conhecido meu, que é da Rotary Club, viu essa iniciativa e aí ele chegou a comentar, olha, eu tenho alguns livros. E aí aconteceu, ele falou assim, olha, eu tenho esses livros e eu queria te doar. E aí eu pensei, ah, vou fazer uma ação no bairro. Mas aí eu pensei, não, mas só doar livro? Eu não via muito sentido. Então aí eu pensei nisso, de conte-me o seu sonho, até porque eu acredito que as pessoas meio que tenham perdido um pouco isso, de ter uma coisa, de pensar em algo melhor para o futuro. A vida está tão difícil, então nada melhor do que sonhar para tentar diminuir um pouquinho, né? Sim, exatamente. Para conhecer melhor o teu trabalho, a educação é a principal aliada na busca por um sonho, a Bruna resolveu utilizar desse método para espalhar sonhos e livros por aí. Você conta um sonho e ganha um livro. Este é o propósito da Bruna. Ela chegou a esta feira, no bairro Jardim do Vale, cedinho, e logo foi montando sua estrutura. Duas mesas, uma toalha e 50 livros. O objetivo dela é elevar cultura e incentivar novos sonhos por diversos cantos de jacareí, independente da realidade, da condição em que cada ser humano está inserido. Mesmo que eu esteja levando arte para uma criança que não vai ser artista, para mim tudo bem. O importante é que ela tenha uma boa influência, sabe? De ter uma perspectiva de que ela pode ser melhor, de que ela não precisa se prender, de repente, à realidade que foi estipulada para ela agora. O Breno só tem oito anos e o hábito diário da leitura, por incentivo da mãe, a dona Juliana. Ele saiu daqui com um gibi da turma da Mônica em mãos e tem consciência de que a leitura e o conhecimento são pilares para conseguir seus objetivos lá na frente. E sabe o que quer. Tem até uma pasta em casa em que anota todos os sonhos que pretende realizar um dia. Qual que é seu maior sonho? É, ir para Paris. Porque eu sempre vejo na televisão e eu gosto muito. Ele tem uma pasta que ele faz os desenhos, né? E colocou os sonhos que um dia ele quer realizar e que ele já realizou. Só que eu falo para ele, para isso tem que estudar, tem que ler, tem que ser um bom aluno, respeitar, né? Daí as coisas vão andando, né? Sonhar nos mantém vivos. Não importam a idade e as circunstâncias. A Kimberly passou a ler de maneira voraz depois de adulta e não parou mais. As palavras tornaram-se os meios para ela atingir seu sonho. Virar fisioterapeuta. Vou ser fisioterapeuta, se Deus quiser. E sabe aquele ditado? Tal mãe, tal filho. Qual que é seu sonho? O que você quer ser quando crescer? Médico. Médico? Por que médico? É para fazer isso. A Bruna está com esse projeto há pouco mais de três meses. Ela reforça que a vontade de sonhar não tem idade, não tem classe social, é um direito de todos. E quantos sonhos já passaram por aqui? Dois que me marcaram muito. Foi de uma senhora que falou para mim que o sonho dela era receber um rim. E uma outra foi uma que eu ouvi aqui, inclusive, no bairro. Que ela falou que o sonho dela era ser professora. Só que ela nunca teve oportunidade. Ela sempre trabalhou em escola, mas em outros cargos. Quando foi para ela finalmente começar a estudar pedagogia, ela foi demitida. Então, assim, e aí ela falou assim, esse sonho permanece, às vezes eu fico pensando que eu não vou conseguir nunca. Não, mas eu vou sonhar. E esses livros que você viu aí, que são doados pela Bruna, são fruto de uma parceria com a Academia Jacareense de Letras e também o Rotary Club Jacarei Oeste. Mas você também aí de casa que está assistindo a gente pode doar. Bruna, como que pode fazer? Entra em contato com você via Facebook, tem um livro lá em casa guardadinho, que lê o que gosta, pode levar para você. Sim, eu tenho uma página do projeto, que é o Conte-me Seu Sonho e Ganha um Livro. Nessa página eu também coloquei meu telefone, então pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, se desejar. E é isso, eu aceito todo tipo de livro. Eu só não aceito livro religioso, viu gente? Estou comentando já por causa disso. Bruna, quantos livros você acha que já distribuiu nesse período todo? Meu Deus, eu acredito que uns mil livros já, porque eu fui em vários lugares, em alguns lugares as pessoas chegavam, algumas crianças pegavam até dois livros e eu acabava deixando. Sim, eu acredito que sim, sem exagero. Você já ouviu mais ou menos uns mil sonhos também. Com o que as pessoas estão sonhando, Bruna? Dá para chegar numa... Então, conforme eu vou ouvindo os sonhos, eu vou tendo um parâmetro da nossa realidade. E a maioria dos sonhos são sempre, ah, eu gostaria que a minha mãe arranjasse um emprego, eu gostaria de eu arranjar um emprego, eu gostaria de ter uma casa. É sempre muito na necessidade de sobrevivência a maioria dos sonhos. E você tem sentido, né, que tem estimulado as pessoas a lerem mais? E também essa leitura, essa relação que você tem criado com essas pessoas, tem despertado de novo? Já chegou alguém perguntando, falando para você, ah, eu não tenho sonho nenhum. E a pessoa saiu de lá conseguindo enxergar que tinha um sonho de verdade? Sim, várias vezes, várias vezes. A maioria das pessoas, principalmente adultos, chega da risada, assim, quando eu pergunto. Então, me conta um sonho da risada, porque ela acha que ela não tem sonho. E aí, eu tenho que ir estimulando na pessoa. Ela começa a contar a vida dela e daqui a pouco ela vê que ela tem, assim... Nem que seja, assim, acreditar no mundo melhor para os seus filhos, para os seus netos. É, é para meio que incentivar mesmo as pessoas a acreditarem no melhor. Muito bem. Bom, já chegou o fim de semana e agora é a hora da gente ficar ligado aí nas opções de entretenimento e lazer, cultura aqui na nossa cidade. Se liga aí. Exposições são a boa desse fim de semana. Se liga. A conexão do ser humano com a natureza é o ponto principal da exposição O Xamã, produzida pelo artista indígena Jaideris Bel. A intenção é alertar sobre as causas do capitalismo e os impactos para a nossa sociedade. E no sábado, a peça Histórias, Cantadas e Rimadas trazem o melhor da música e teatro para toda a família, na Sala Mário Lago. A ciranda é de mãos dadas que a gente faz girar Um novo canto, uma brincadeira e dança Fala, galera! Dia 29 de junho, no sábado, tem grupo Passarinheiros. Na Sala Mário Lago em Jacareí. Às 16 horas, entrada franca. Traga toda a família e vamos passarinhar! E domingo tem tributo ao Chico Sainz, lá na Sala Ariano Soassona, às 5 horas da tarde. Lembrando que os ingressos estarão disponíveis 4 horas da tarde, lá na bilheteria do local. E também no domingo tem uma festa junina beneficente. Se liga nesse convite. Aqui é do lar, Frederico Osanã. Nós temos o prazer de convidar vocês todos para a nossa festa junina, que é particular nossa aqui, só dos internos. E nós queria que vocês mostrassem a vossa presença aqui para nós agradecermos por tudo o que vocês fazem pela cidade e todas essas coisas a mais. E olhem mais por nós que nós estamos a ver. Vem pra cá! É ótimo, né? A gente come um bolinho caipira, aproveita a festa e ainda assim faz uma boa ação. Te encontro lá. Tchau! Muito bem. Gente, vamos aproveitar aqui o nosso Bom Dia Jacarei para fazer um reforço amanhã aqui nas unidades de saúde. E nós vamos ver agora. Nós temos o dia D da vacina da febre amarela, sábado, dia 29 de junho, das 8 da manhã às 5 da tarde, nas unidades Parque Santo Antônio, Jardim das Indústrias, Cidade Salvador e Santa Cruz dos Lázaros. Dia D contra a febre amarela. A gente vai reforçar então as campanhas de vacinação, essa campanha de vacinação, a febre amarela, que voltou. No ano passado teve toda aí uma agitação, as pessoas preocupadas. Mas é preciso então manter a atenção em relação a essa vacinação. Prefeitura Municipal promovendo então neste sábado, 29 de junho, mais uma vez, das 8 da manhã às 5 da tarde, na UBS Parque Santo Antônio, Jardim das Indústrias, Cidade Salvador, Santa Cruz dos Lázaros. Corre lá então para tomar a vacina de febre amarela e se proteger contra essa doença perigosa. Bom, moda com preço baixo. Essa é só uma das muitas vantagens de comprar roupas em um brechó, um ramo que cresceu nos últimos anos e possibilita até 80% de economia em relação às lojas tradicionais. Já se foi o tempo que brechó era tido como lugar empoeirado e cheio de roupa velha. Hoje é um negócio lucrativo e sinônimo de economia financeira, consumo consciente e moda sustentável. Um jeito fácil de ajudar o bolso, o planeta e ainda ter um look diferenciado. Você comprando em um brechó, além da sustentabilidade, você contribuindo com o meio ambiente, além de colocar mais lixo no planeta, você também consegue peças diferentes, às vezes peças de marca, por um preço bem mais acessível. O que já era moda há muito tempo no exterior foi ganhando espaço no mercado brasileiro e colocando de lado o preconceito de comprar roupa de segunda mão. A Carol e a Mari abriram um brechó aqui na região central de Jacarei há dois anos. E de lá para cá o negócio só cresceu. Montamos online, nas redes sociais e aí foi dando certo, mas já com o intuito de abrir aqui a loja física. E aí foi indo e assim começou pequenininho, agora já tem, em dezembro a gente ampliou, então agora a loja já está maior e cada vez conquistando mais pessoas. Segundo dados do Sebrae, compras em brechó possibilitam até 80% de economia em relação às lojas tradicionais. E nos últimos anos, o número de microempresas que comercializam roupas usadas passou dos 14 mil. Isso porque muitos consumidores acreditam que comprar de segunda mão não é só uma questão de economia. A indústria da moda é uma indústria que é responsável por boa parte da poluição do meio ambiente, principalmente com relação aos tecidos, a construção dos tecidos que vários têm na sua composição, o plástico. Então é importante que a gente tenha essa consciência do quanto a mudança dos nossos hábitos, dos nossos costumes vão afetar diretamente a melhoria desse quadro, que infelizmente está bem insustentável, que é do meio ambiente. Na loja da Mari e da Carol, sustentabilidade é assunto sério. Quem faz as compras aqui, leva os produtos em sacolas, que também já foram de outros clientes. Já fazia um tempo que a gente estava incomodado em usar a sacola plástica, e aí a gente resolveu fazer uma campanha junto com as nossas clientes, para que elas trouxessem sacolinhas de papel para a gente. E aí a gente está usando para ajudar o planeta, menos lixo, né? Na hora de ir às compras, se pergunte, você realmente precisa de uma roupa nova? Se a resposta for positiva, aproveite para dar um pulinho a um brechó e siga a dica da Larissa. Então é importante que você venha com o tempo para você poder comprar uma boa peça, sendo que você vai também poder ajudar, como eu falei, com o meio ambiente. E não se esqueça que você também é responsável pelo planeta. Moda sustentável, consumidor responsável. Aí, roupa de brechó também é uma opção, não só econômica, mas sustentável. Exatamente. Na verdade, sim. Há um tempo atrás, existe um preconceito relacionado à roupa de brechó, roupa de segunda mão, vou comprar. Mas isso tem mudado e aqui no cenário brasileiro, muita gente tem investido em lojas. A gente acabou de ver na reportagem que esse ramo de mercado cresceu muito. E se você está preocupado com o planeta e também com o seu bolso, dá um pulinho nos brechós aqui de Jacarei. Tem muita coisa de qualidade e vale a pena investir em uma roupa nova e ajudando o bolso, né? Isso aí. Bruna, vamos falar mais um pouquinho desse trabalho. Você fez teatro também, agora estava contando aqui para a gente os bastidores, escrevia poesia. Então, dessa iniciativa aí, vai surgir algum novo projeto, misturando todas essas áreas que você atua, essa vivência que você está tendo? Porque eu imagino que deve ser muito enriquecedor ouvir tanta gente, tantos sonhos. Às vezes sonhos que para a gente parece até... Eu estava falando no intervalo aqui, teve uma criança uma vez que o sonho dela era ganhar um ovo de Páscoa, né? Sim. Então, o que é tão banal para algumas pessoas, você está pensando em criar algum novo projeto a partir dessas histórias que você está escutando? Sim, eu tenho pensado muito nisso. Porque já é certo que eu quero criar uma peça a partir desses sonhos, enfim, que eu ainda fico pensando. Eu fico sempre maquinando na minha cabeça como que vai acontecer isso. Mas eu acredito que sim, que eu vou acabar também indo mais para o lado da literatura, com relação a esses sonhos. Enfim, eu vejo um mar de possibilidades com esses sonhos. A gente viu ali na reportagem que você estava na Feira do Jardim do Vale, você falou que lá foi o começo. Mas se as pessoas que estão assistindo agora e quiserem acompanhar um pouquinho do seu trabalho, você divulga antes nas suas páginas do Facebook para as pessoas saberem onde você vai estar no final de semana? Sim, eu sempre divulgo onde eu vou estar. Na própria página do Conte Me Seu Sonho e Ganha um Livro. E eu tenho no Facebook pessoal, Bruna Souza, quem quiser me procurar, eu sempre coloco lá também. O próximo que eu vou realizar vai ser no dia 14 de julho agora, lá no Parque Meia Lua, na Feira de Domingo. Então, 14 de julho no Parque Meia Lua, lá na Feira. Então já aproveita, come um pastel, conta um sonho e ganha um livro. Exatamente. Bruna, antes da gente terminar, você faz esse projeto, as pessoas contam um sonho para você, mas conta um sonho seu para a gente agora. Ixi, é difícil, né? É porque eu também, na verdade, eu tenho vários sonhos, se eu parar para pensar... A gente não tem tanto livro assim para te dar, é um sonho. É um sonho só. Depois você vai ganhar um livro do Elton Rivas, olha só que privilégio. Conte-me um sonho e eu vou te dar um livro. Bom, então, o meu sonho, eu acho que o sonho que mais me move é, eu gostaria que todas as pessoas tivessem oportunidades iguais, oportunidades de educação, de cultura. E eu gostaria de ser um nome importante para levar isso para elas. Então eu gostaria, meu sonho é esse, é ser esse referencial de arte, cultura, enfim, aonde eu for, já começou a realizar esse sonho. Sim. Bruna, obrigado pela tua presença aqui, parabéns pela tua iniciativa, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Bem, bom dia, Jacarei, fica por aqui. Continue nos acompanhando em jacarei.sp.leg.br. Lá você vai encontrar os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram também. Um bom final de semana para vocês. Bom, logo mais, a partir da uma hora da tarde, a Daniela Santos traz as principais notícias da semana no Notícias de Jacarei. O Bom Dia fica por aqui, mas segunda-feira a gente está de volta. Um bom final de semana para você e até lá. Tchau. 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 Tchau.